3 xícaras de chá de 240 ml de farinha de trigo, 2 colheres de sopa de manteiga ou margarina, 130 gramas de açúcar, o equivalente a 1 xícara rasa de açúcar, 3 xícaras de miel de leite, 3 ovos, gorda de chocolate e 1 colher de sopa de fermento químico, 1 colher de sopa de excesso de baunilha, 1 colher de sopa de excesso de baunilha, 1 colher de suave, Misturar, vamos acrescentar o cabelo de trigo e a manteiga. Vamos acrescentar o leite. Vamos acrescentar o leite. da nossa massa, vamos acrescentar o fermento nossas gostas de chocolate, vamos misturar eu passei apenas manteiga, vamos levar em banho-maria em 220 graus aproximadamente uns 20 ou 25 minutos depois eu reti o chocolate, vamos colocar no saquinho de confeito vamos fazer isso finalizando com goiaba olha o resultado, como fica gente, fica maravilhoso espero que vocês tenham gostado, obrigada a todos vamos lá